Rádio Vibe Mundial FM E o nosso programa de hoje vai falar sobre processo digestivo, o desequilíbrio do estômago, do intestino e todo esse processo que muitas pessoas estão sofrendo hoje com problemas gastrointestinais. Eu atendo em três consultórios, no Jardim São Paulo, na Vila Madalena, em Bragança, a central de agendamento é a mesma, 29771088. E nós estamos ao vivo aqui na rádio. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre digestão gastrointestinal, nós estamos ao vivo no 31710221. Então, vamos lá falar sobre os desequilíbrios gastrointestinais. Quais sintomas significa que eu estou com desequilíbrio gastrointestinal, doutora? Você tem, come e fica arrotando a comida várias vezes. Você tem o empachamento. Significa que você come, exemplo, meio-dia, chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde e você sente que a comida está no estômago ainda. E aí o que acontece? O estômago incha. Ele fica inchado. Então, isso é o empachamento. A inflamação abdominal. Você percebe que todo o seu abdômen é inchado. O abdômen é essa região que vai de baixo ventre, quase aqui na virilha, até aqui na boca do estômago. Isso tudo tem um processo que você percebe que está inchado. Muitas vezes, o desequilíbrio já do próprio intestino. Ou você tem diarreia, ou você come e em seguida você está evacuando, ou você tem a constipação intestinal. O seu intestino não funciona. Você demora 2, 3 dias para evacuar. Lembrando que fezes que ficam paradas 2, 3 dias dentro do seu intestino, é umas fezes que vão apodrecer dentro do intestino. Isso traz uma carga de toxinas muito forte para o nosso corpo, para o nosso fígado. É realmente muito, muito desgastante você ter esse problema, essas coisas relacionadas ao sistema gastrointestinal. Nós também temos os problemas relacionados a alergias múltiplas, alergias de coceira, alergias da garganta, da língua, picar. Então, isso traz muito problema para a nossa vida. Náuseas, após ingerir suplementos. A pessoa toma qualquer tipo de suplemento e ela vai sentir enjoo, vai sentir náuseas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta a respeito de desequilíbrios gastrointestinais, que é o programa de hoje, você pode ligar para a rádio no 31710221. Outra coisa que você vai sentir muito é o refluxo, a azia. O que significa azia, doutora? É quando o seu estômago não está produzindo a quantidade de suco gástrico ideal para digerir a comida. O pH do seu estômago subiu ao invés de ficar baixo. É exatamente o contrário daquela sensação que nós temos, que nós estamos fervendo com a azia. e falamos, nossa, eu estou fervendo de suco gástrico. E, na verdade, é o contrário disso. Nós estamos com baixa produção de suco gástrico ou a própria alteração da quantidade de suco gástrico, do pH desse suco gástrico para digerir aquele lote de comida, aquela porção de comida que você comeu. E o refluxo é a cronicidade desse processo de digestão ruim. Quando você tem uma digestão ruim e não cuida dela, a tendência é você cronificar. Cronificar essa válvula que tem entre o esôfago e o estômago, que impede que a comida em digestão no estômago invada o esôfago e queime o esôfago, porque os pH são diferentes, né? A acidez do estômago é uma e a acidez, a quase alcalinidade do esôfago é bem diferente. Quando essa válvula abre e não fecha, ou ela é uma válvula fraca, adoecida pelo processo da ansiedade, o processo da digestão ruim, você começa a ter essa válvula não fecha e esse suco gástrico sobe constantemente e começa a queimar o esôfago, a garganta e tudo mais. Tem uma pessoa na linha, pois não? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, quem fala? É o Linda. Pois não, Linda. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora, é porque eu tenho hipotiroidismo e tenho fibromialgia, onde que ataca mais a parte digestória, né? Então, eu sinto esse empachamento, né? Sim, então é assim. O seu processo, você está vivendo um grau de ansiedade muito grande? Sim. Então... É, porque você se come de manhã. Isso. Então, grande parte do processo fibromiálgico, ele vem do desequilíbrio nos processos de ansiedade. É tudo assim, uma escadinha, né? São degrais que a pessoa vai subindo. A base de tudo isso, sem dúvida, vem do processo, mesmo do processo alimentar. Como nós vamos falar em seguida agora, grande parte do desequilíbrio desse processo digestivo estomacal, ela vem da intoxicação por metais pesados e também metais tóxicos, por agrotóxicos, por fertilizantes que estão presentes no alimento. O estômago fica com o alimento nele uma hora, uma hora e meia, em média, quando toda a digestão nossa corre normalmente. Ele leva esse tempo. Então, o alimento que entra, carregado de agrotóxicos, de fertilizantes, a intoxicação por metais tóxicos, isso vai agredindo o sistema gastrointestinal de uma maneira bastante agressiva. Aí você vai ter os problemas relacionados ao processo digestivo comprometido, o empachamento, o estômago para de fazer a sua função. Então, você come o estômago incha e isso, quando começa a cronificar, começa a debilitar o intestino, debilitou o intestino, aí entra a absorção ruim dos nutrientes e aí você começa a ter outros problemas de falta de nutriente. E essa questão fibromiálgica normalmente está relacionada a falta de nutrientes específicos, vitamina B12, vitamina B9, que depende profundamente do estômago. Então, quando a pessoa pensa, eu tenho fibromiálgia, ela muitas vezes nem imagina que isso está vindo do próprio processo digestivo dela, que é deficiente. Por falta de nutriente, ela começa a desenvolver um problema de falta de nutrição muscular. Aí começa a doer todos os músculos do corpo e as dores que andam. Então, é tudo um processo de agravamento, doenças que vêm do agravamento de órgãos anteriores. É uma dor que está na parte interna do corpo, mas grande parte disso nasceu do desequilíbrio gastrointestinal. Ok? E aí a senhora me orienta aqui no caso. Então, aí no caso é o seguinte, como você precisa fazer uma consulta, precisa ver qual é a sua problemática geral, da onde veio essa fibromialgia, quais foram os problemas de saúde iniciais que cronificaram e você vai amealhando doenças para dentro do corpo. Você começou com o desequilíbrio intestinal, vou te dar um exemplo, e aí isso cronificou para um processo digestivo desequilibrado, para a falta de nutrientes, de absorção de nutrientes, e aí você começa a desenvolver as doenças que estão na parte interna do corpo. Que aí no caso, fibromialgia, diabetes, hipotiroidismo, por exemplo, a fibromialgia sempre vem acompanhada de um certo grau de hipotiroidismo. Ela sempre vem acompanhada disso. Ela pode ser paralela ou consequência. Então, a gente precisa tratar o paciente no geral. Então, por isso, precisa de uma consulta pessoal. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 29771088. Agradeço a sua participação. Então, vamos lá. Os problemas digestivos, né? O gastrointestinais. A maior parte dos alimentos disponíveis na natureza são grandes demais para serem utilizados pelo nosso corpo. Então, eles precisam passar pelo processo de quebra, de digestão, que começa na boca, com a mastigação, com a presença da saliva, já quebrando alguns tipos de carboidrato. Aí, isso cai no estômago e esse processo de quebra molecular. Primeiro é a quebra mecânica que se faz através dos dentes, da mastigação. E depois entra o processo químico, físico-químico, que nós produzimos as enzimas para quebrar esses alimentos. Aí, esses alimentos são quebrados no estômago, especialmente proteína. A vitamina é quebrada no estômago, as vitaminas e os minerais que estão dentro dos alimentos são ionizados pelo suco gástrico, que quebra os alimentos e entrega isso para o estômago, perdão, para o intestino. Para o intestino continuar o processo digestivo, o processo digestivo das gorduras. E a isso, então, fazer com que você tenha uma utilização dos nutrientes que você tem, que estão nos alimentos. Quem participa do processo digestivo são os órgãos, as glândulas, né? Que é um segmento do corpo, participa. As glândulas da saliva, vai participar o pâncreas, vai participar o estômago, o baço, o intestino, a vesícula biliar, jogando lá a bile para poder quebrar as gorduras. Então, essas enzimas, esses substratos que nós produzimos para triturar quimicamente esse alimento precisa estar sempre em equilíbrio. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FMI.